Já foram transformadas em lei duas propostas de origem parlamentar que tem como objetivo evitar incêndios. Uma delas, proposta pelo deputado Luiz Fernando Vampiro, determina que as estruturas isolantes térmicos orgânicos de espumas rígidas de poliuretano ou polissocianurato, utilizadas em contêineres para fins de residência, alojamento, sela de presídio, refeitório, estabelecimento de saúde, instituição de ensino, armazenamento de alimentos, finalidades comerciais e afins, devem ter retardantes a chama autoextinguíveis, que não propaga chama e reduz a emissão de fumaça. Na justificativa, o parlamentar lembra que o poliuretano é altamente inflamável, sendo uma das principais causas do aumento da proporção de incêndios. Já outra lei, proposta pelo deputado Felipe Estevam, determina que as pessoas físicas e jurídicas estabelecidas no estado de Santa Catarina e que operam com serviços de impermeabilização de bens móveis à base de solvente inflamável, devem aplicar o produto apenas em sede própria da empresa, adequada para tal fim, incluindo sistemas especiais de ventilação e segurança contra incêndio, compatíveis com o risco da atividade. Conforme a justificativa apresentada pelo parlamentar, o objetivo é estabelecer uma regra mínima de segurança na realização de serviços de impermeabilização de estofados, tapetes, cadeiras e afins.